Inicial, eu sempre digo que os servidores são o nosso próprio patrimônio, né? Eu quero fazer uma salvação especial hoje de uma servidora dessa casa. Talvez, juntamente com o Edu, tenha um trabalho mais árduo dessa casa, que é transmitir tudo aquilo que nós falamos, que é você daí. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui nessa casa e de transcrever com muita maestria as áreas, e que se lidem do que nós falamos aqui. Meus parabéns, você é dívida de aplausos. Prosseguindo, eu gostaria de falar aqui, presidente, direcionado ao senhor agora. Semana passada, eu apresentei um requerimento aqui, solicitando que fosse instaurado no âmbito do Poder Legislativo o portal da transparência. O portal da transparência. E vou reafirmar esse pedido muito mais depois de que nós vimos ser noticiado na empresa que ex-gestores públicos foram condenados por improbidade administrativa por não instalar, velha do rosto, o portal da transparência. E também por nem alimentá-los. Então, fica aqui no sentido de contribuir mais uma vez que essa presidência, esse poder, adote as medidas necessárias para a implantação do portal da transparência no âmbito do Poder Legislativo. Trazer para vocês e para o público presente, com muita gratidão ontem, recebi o telefonema da assessora da Presidente do Tribunal de Justiça, doutora Denise Bonfim, a coordenadora do Projeto Cidadão. Onde ela, em razão de um ofício, de um expediente que encaminhei a Presidente do Tribunal de Justiça, requerendo, vereador João Nelson, fosse realizado também, já que foi reinstalado, ou bem implantado, o âmbito do Tribunal de Justiça, o Projeto Cidadão. E ela me garantiu que, no mês de setembro, o Projeto Cidadão será realizado em Brasileira. E sugeria a ela também que fosse feito lá na reserva Chico Mendes. E ela também disse que seria atendido esse meu pedido. E nós temos uma reunião marcada para o dia 30, lá em Dobranco, com outras instituições para tratarmos da realização desse Projeto Cidadão no âmbito aqui de Brasileira. Trago uma outra preocupação, que, infelizmente, o líder do governo, da administração pública, não está aí, e já venho trazendo isso, vias de documentos, vias de questionamentos aqui na tribuna. Eu falei numa das primeiras sessões, talvez na primeira ou na segunda, não me recordo, de que o MDA, o INCA, eles possuem uma sala de inclusão digital, com computadores, com antenas, com roteadores, enfim, para ser instalada na área de Goiás, no tema 26. E até hoje, até hoje, nós não recebemos uma resposta da administração pública. da administração pública. Nós precisamos, nós precisamos saber, nós precisamos definir o destino desse material. E eu quero crer que a comunidade do quilômetro 26 deveria ou deve ser beneficiada, já que lá possui um espaço físico, já que lá existe, já corre, já que lá esses materiais já seriam destinados para lá. Só que precisamos de um pouco de consenso da administração pública, no que diz respeito à sua contrapartida. E repito, a contrapartida para a instalação dessa inclusão digital, para ser disponibilizada para as pessoas, para a comunidade do quilômetro 26, basta, um pequeno reparto no prédio, e basta que seja disponibilizado com vigia. Com vigia. Pois, ao ser uma parte, vereador, vamos ficar nesse próprio assunto, a qual nós também já faltamos aqui nessa casa. E tomei a liberdade ontem, junto aqui com o vereador Reinaldo Gadelho, aqui na Câmara, e ligamos para a Gleice, que não está mais à frente, mas continua trabalhando no MDA. E eu estive lá no dia 24 de março. A primeira vez que estive lá com o Ailton, que é o delegado do MDA. Levando o conhecimento, ele não sabia a localização, nós fomos lá. O prédio estava, até então, visivelmente, se abandonado. As informações que foram repassadas para a Gleice, em uma conversa que a gente teve comigo, o governo do Chá, é, inclusive, que alguns equipamentos foram roubados. Era um espaço, ar-concionado, outras coisas. Era um espaço de quase meio milhão de reais, uma estrutura grande. E ela disse que está realmente paralisou, que sinalizou com a prefeitura. Eu liguei para a prefeitura ontem, com muita responsabilidade. A banda nos acompanhou, acho que no dia 17 de abril, eu estive lá com a banda, a pedido, inclusive, ela foi a pedida à prefeita. Fez todo o levantamento, levou o tempo de informar, fez o reconhecimento da área e realmente paralisou. Lamento que, como você disse, acho que a parte mais difícil é a estrutura, é os computadores e até então não se tem uma resposta. É, como eu sempre digo, Pedro, obrigado pela parte, para acrescentar ao discurso, é o que eu sempre digo. Nós temos de agir com muita responsabilidade, com muita seriedade e com muita transparência. E são pequenas coisas que podem atrapalhar uma comunidade. E eu quero crer que talvez isso não seja o interesse da administração, e muito menos a do INCRE, muito menos a do INCRE, que já tem tudo para ser instalado. Um outro ponto que eu quero levantar aqui, antes de chegar ao assunto principal, ontem, ontem, eu vi uma notícia nos jornais que muito me preocupou. O vereador Rogério, o vereador Rosil, muito me preocupou. Ontem foi divulgado, amplamente divulgado, que uma empresa de publicidade famosa do Estado estaria em volta a um desvio de mais de 10 milhões de reais. a água de publicidade. E a preocupação reside no fato, e aqui, o caminho aos vereadores da situação, para que a prefeita Fernanda Arceim reveja, reveja o contrato celebrado com esta empresa. Dá um ano de quase 400 mil reais. nós precisamos observar que isso serve como um conselho, como uma indicação de que ela reveja, reveja esse contrato. Porque se uma empresa onde houve prisões, onde houve condições positivas, está envolta nisso, nós temos de olhar primeiro para a nossa casa, vereador Rosil, para que não aconteça na atualidade o que aconteceu na gestão passada. que não estejam os objetos de condições positivas, que a Polícia Federal não precisa intervir na Prefeitura. E por que isso me chamou a atenção? Por que isso me chamou a atenção? Porque eu tive a curiosidade de pegar todos os jornais. A licitação foi feita para divulgação do vereador Jorécio, do vereador Reinaldo, de portarias, de publicações, de avisos de licitação, ou seja, de atos institucionais. E o que menos se vê nesse jornal é a publicação de atos institucionais. Isso muito me preocupou, muito me preocupou, primeiro pelo valor, segundo pela credibilidade da administração pública, e, sobretudo, pelo que está sendo apurado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e pelos órgãos. Seja revisto isso. E também dizer, e eu sempre digo, o vereador Edônio está aqui, muito, eu vou usar uma expressão do vereador Ivoel, que já viu gente subindo nessa tribuna, que já viu o seu cliente, já viu isso e tal, eu vejo muitas diferenças dessa administração para a administração passada. Mas eu vejo algumas semelhanças, semelhanças, eu vou usar essa palavra, vereador Ivoel, semelhanças. Muito se questionou aqui, e vereadores da legislatura passada, quando a Prefeitura, a administração pública na questão passada, fez uma licitação para hospedagem, para alimentação, mandaram se hospedar no hotel, vai lá, se hospeda, está caro. E hoje, para minha surpresa, a empresa do seu Moreira, deu uma licitação de 400 diárias por ano e coffee break e alimentação, valor total 125 mil. Uau! Eu poderia dizer também, vamos lá, se hospede, mas eu não vou dizer, eu só quero saber a necessidade disso. 400 diárias, bota, coffee breaks, marmitas, valor total, 125 mil reais, quase o dobro, se não o dobro do que foi feito na administração passada. Então, eu vejo algumas similitudes, sim, que nós temos de investigar. E vou investigar, e investi, e digo por que vou investigar, porque essa mesma empresa, vereador Chava, vereador Reinald, vereador Sabá, essa mesma empresa, antes da homologação da licitação hoje, já tinha recebido quase 16 mil reais. eu preciso saber se essa licitação foi tranquila, eu preciso, vereador Rogério, como é que eu pago antes e ganha depois. O povo precisa saber, e nós vamos saber, vereador Rosil, o que eu sempre digo, nós temos que ter transparência, nós temos que recartar, de parabéns à prefeita pela limpeza, falei semana passada, de parabéns pelo convite muito bem feito que recebi agora no aniversário da cidade, mas o povo quer saber onde está sendo o gato, empresa de contabilidade que foi contratada recentemente e que recebeu no mês de janeiro, de fevereiro e de março. Como foram feitos quando eu chamei aqui o pregoeiro, quando eu chamei aqui o procurador jurídico, eu chamei, para tirar essas dúvidas, eu não estou aqui a perseguir ninguém não, mas não vou ficar calado, não vou ficar calado, Zé, não vou, eu sou contribuinte das municípios, onde nós fomos, nós precisamos saber. E agora, vou passar para o tema principal do que eu vim até hoje falar, principal, servidor público, servidor público. O recadastramento, tão sonhado o recadastramento, até hoje nós não tivemos a gravidade da escola. Mas vários servidores públicos andam me procurando com a mesma história. Deve ser, falta o que fazer realmente em casa. Doutor, estão dizendo que é o senhor, estão dizendo que é o senhor. Rolto a dizer para a administração pública, aos vereadores que indicaram, aos vereadores que colocaram, porque, eu não sou o quê? Quem criou a Deus que eu criei. O que não pode, e eu não vou admitir, e vou dizer para todos os servidores públicos, estão agora notificando para fazer a opção de cargo. Tudo bem. Se não tem compatibilidade de horário, que faça a opção. Agora, dizer que as pessoas vão ter que devolver dinheiro, Reinaldo, devolver dinheiro, se teve erro, foi do secretário de administração, se teve erro, foi do prefeito passado, e dessa atual gestão também, porque o cara não foi lá pedir para ser irregular. Se eles estavam irregulares, e o Chá não sabe muito bem disso, eles estão de boa fé, eles não têm de devolver dinheiro nenhum, não. Ao contrário, os responsáveis, é que tem de ser responsabilizados por improbidade administrativa. Aí eu me pergunto, eu me pergunto, vereador Joelson, vereador Marquinhos, e os secretários municipais foram notificados? E os cargos comissionados foram notificados? E por que essa pergunta? Todo mundo sabe, cargo comissionado, que é o de secretário, é um cargo de confiança, é um cargo de dedicação exclusiva, e eles não estão dando aula, não estão recebendo do Estado, não estão recebendo do município? Tem pessoas que andam naquela prefeitura, já falei aqui do Advalar Zé Verado, e tem outras pessoas que andam lá, que são vinculadas ao Estado, e que receberam, estão lá no portal da transparência, que apesar de ser uma porcaria, mas alguns dadinhos tem lá, que recebeu 3 mil reais para o serviço para a Estado e assessoria na área de educação. Notifique também da administração pública, seu Edmilson, notifique os secretários para que eles, e eu fiz esse requerimento e foi negado aqui, para que dissesse quem eram os secretários, qual era a pasta, e se tinham outros cargos que eles ocupavam, porque se estiverem ocupando um cargo de dedicação exclusiva, se estiverem ocupando outro cargo no Estado, na União ou no município, eles estão negais. Isso não é só secretário não, é qualquer cargo de confiança. Qualquer um. Então, senhores, vamos parar com isso, assumam as suas responsabilidades, assumam os seus erros, não atribuam a ninguém. Porque esse vereador aqui, digo, já desafiei a prefeita aqui, já desafiei a administração pública, data, dia e local, para que ela reúna todos os provisórios que ela colocou, e que não custa no portal da transparência, lá não custa nenhum provisório, não está alimentado. Junte todo mundo e prove que fui eu que coloquei e que estou pedindo para ficar. Porque isso não faz parte do meu caráter, isso não faz parte da minha índole. E volto a repetir, se estão sendo tirados, eu tenho a dor, eu tenho a pena, porque são pessoas que precisam, são pessoas que foram lá para trabalhar, para levar comida, para dentro de casa, para ter um pouquinho de vida melhor. Agora, agora, o que não pode, o que não pode, é cair no conto do Vidalgo. No conto do Vidalgo. Quem indicou, quem colocou, quem colocou, e quem está tirando, que assuma, eu errei, eu errei. O Tribunal de Contas não me permitia fazer isso, mas não jogue a culpa e não tem que jogar a culpa para cima desse vereador. Porque eu assumo todos os meus atos, todos, todos, mas não vou pagar até cá dos outros, não. Não vou, eu não vou pagar. A todos me procuraram aí, o tratamento que está sendo dado para os amigos do poder e para os dos outros lados. Pessoas que trabalham na mesma função, já. Um ganho adicional de 40% e outro ganho um adicional de 20%. e só com os documentos ali. Se for preciso, se for preciso, eu faço a representação para que se haja um processo. É preciso, é preciso, e aqui, tenham certeza, vereadores, tenham certeza. O vereador Valadares está aqui com um único objetivo de auxiliar, de ajudar, de advertir, de advertir, para que não tenhamos na nossa história, na nossa história, outra invasão de prefeitura, outra afastamento de prefeito, para que nós não tenhamos isso, para que as coisas sejam transparentes. aqui no Aéreo de Ouro, passado a pouco, eu vi, está falando da transparente. Eu dou um minuto para o seu concorrente. Então, são esses os temas que eu queria levar hoje aqui e vejo com muita preocupação, muita preocupação. A questão do Câmara 96, a questão desses temporários que estão sendo demitidos. E faço uma marca aqui para eles. Procurem um advogado, vão à justiça, porque vocês, mesmo sendo temporário, eu tenho certeza que lá no contra-chefe de vocês, descontaram o FGTS, descontaram o INSS, e vocês têm direito ao recolhimento disso. Os cargos comissionais, deem as informações e reafirmando, presidente, presidente, tome algumas medidas que aqui a Câmara não estão de acordo com a lei, dentre as quais, volto a lhe dizer, esse portal da transparência. Vejam seus cargos aqui, se as pessoas têm as qualificações, se as pessoas estão no lugar certo, porque senão, o senhor também pode ser responsabilizado. O senhor também sirva isso como uma advertência, como um conselho. E que isso fique registrado. No mais, meu muito obrigado.